Eu vou fazer a pauta que é o dia da criança. E vamos usar na receita? Todinho! Opa! Já anote a receita e aprenda junto com a Helena. Em um bowl, coloque o ovo, o açúcar mascavo, o azeite e o sabor especial da receita. Todinho levinho, que tem 35% menos açúcares. Misture e coloque as farinhas de aveia e de trigo. Coloque o fermento e já chame a mamãe, o papai ou o responsável para te ajudar. Coloque a massa nas forminhas de cupcake e decore com confeitos. Agora é só assar por 20 minutos em forno pré-aquecido a 200 graus. Tudo prontinho? Agora é só montar a lancheira da escola e feliz dia das crianças! Tchau! Tchau! Tchau!